E aí, teve um bom dia? E aí, o que foi? Eu toquei hoje. Puxa... Que bom, como é que foi? Como se nunca tivesse parado. Pai... Era pra conversar sobre isso com uma amiga, se tivesse alguma aqui, mas... Não tem... Então... Então, você quer conversar? Quer conversar? Tudo bem, vamos conversar. Não é? É, você... Tá gostando... Você tá gostando desse rapaz? Tá gostando? Tá gostando de verdade? Eu gosto dele de verdade. Sério? Isso é loucura. É... É... Um pouco. Mas... O amor é assim... Um pouquinho... Louco. Obrigada. Boa noite, pai. Décimo torneio anual de bolha de praia. Pai! Oi! Olha só... Uma ladra e um incendiário. Desculpa. Não sabe o que o seu pai fez com a igreja? Oi. Oi, Jonah. E aí? Isso é legal. É mesmo, né? Oi, lindinho. Oi, pai. E aí? Vamos lá, gente! Cabe você no jogo, meu irmão. Beleza? Tchau, tchau. What the world? Tchau! Foizete. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal e ative o sininho.